Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Hoje eu vou deixar como uma videoaula colocando um tema de dicas Para vocês aprenderem alguns sites, conhecerem e interagir entre eles É muito importante você conhecer alguns sites, blogs, fóruns, a comunidade do Linux Para que você possa estar atualizando, as vezes algumas informações que você quer aprender E você quer encontrar ali, então é muito interessante a gente conhecer Lembrando que cada um desses sites que eu vou apresentar, eles são responsáveis por seu conteúdo Então nós não somos responsáveis por nenhum conteúdo desses sites E cada um deles tem suas respectivas equipes, cada um tem a sua linha de projeto E conforme eles guiam esse projeto, então cada projeto desse é responsável por sim Nós estamos aqui como dica, mostrando que são possíveis fontes de conteúdo em cada um desses sites Acessando seu navegador, que meu navegador Firefox já está aberto Eu tenho aqui 10 sites, que são as 10 dicas que eu vou deixar O primeiro é para os desenvolvedores que querem conhecer o blog oficial do Ubuntu.com Está aqui, a página é em inglês, você pode usar o tradutor, diversas opções E aqui do lado temos o fórum Ubuntu Esse fórum já é em português, ele é bem fácil de navegar Como qualquer fórum tem uma interação grande entre os usuários que criam tópicos Que respondem e interagem sobre vários assuntos O visual é bem simples e bonito, bem fácil aqui Você pode criar sua conta e utilizar o fórum caso seja necessário Cada fórum tem suas regras, você pode, com o tempo você vai conhecendo E uma dica aí de fórum do Ubuntu, temos aqui, umbuntu.es.info Lembrando que cada um desses sites vai estar na descrição E se acontecer que algum desses sites, ele esteja com problema de link Seja qual o ano que vocês estiverem assistindo, qual o momento Vocês comentem que vamos ajeitar, ok? Aqui do lado temos o site diolinux.com.br Observamos aqui que tem o menu horizontal, que são as informações principais do site E aqui do lado direito as redes sociais Temos a opção de busca E logo aqui embaixo temos os destaques e diversos artigos O interessante é que nesse site você encontra vários artigos sobre Tanto Ubuntu, Linux Mint, Android, Games no Linux, tutoriais Então tem muito conteúdo, muitos artigos e também tem vídeos Tem um canal no YouTube Tem aqui o menu, aqui é o lado direito Com diversas informações separadas aqui Isso aqui é para facilitar para o usuário Que é novo aqui, que quer encontrar um conteúdo específico Então você tem a do Ubuntu, tem do Linux, tem episódios Steam Linux e assim por diante Aqui embaixo que aparece mais Isso que é interessante, um podcast falando do Linux É interessante porque esse projeto aqui É como está no sexto podcast, está começando Lembrando que se você não gostar de alguma coisa em cada site dele É como é uma comunidade, como é um site Você pode interagir com ele E escrever um comentário falando Olha, acho que eu poderia melhorar nisso Isso é importante para cada projeto Nenhum projeto é perfeito E todo projeto, principalmente como começa Como aqui é o podcast Ele vai sendo aperfeiçoado através do tempo Então quando estiver no seis e quando estiver lá no cem Vai ter uma diferença Ele é bem fácil de navegar E o podcast que é interessante é Todo podcast é um arquivo de áudio Que você ouve E fala sobre um assunto ou vários assuntos Então ali são várias pessoas Normalmente colocam música de fundo Para ficar animada Para ficar uma coisa tão chata E o assunto, cada podcast tem o seu jeito de guiar Sendo mais sério Alguns mais que brincam Para descontrair E o interessante é que você pode estar dirigindo Pode estar fazendo alguma coisa em casa Alguma coisa que você possa estar ouvindo E quer aprender mais sobre o Mundo Linux O podcast é bastante recomendado Então sempre que você encontrar um podcast Ele é muito bom por essa questão E você pode estar fazendo alguma coisa em casa Estar ali e estar ouvindo também Então você aprende muita coisa Do lado aqui, temos o UbuntuDicas.com.br Temos aqui Quem sou eu Contato Menu Simples Mas com bastante conteúdo Então Cada site tem a sua forma De apresentar o conteúdo Temos aqui Dicas Às vezes dicas importantes Ferramentas de gestão comercial Industrial Então muitas coisas Que às vezes você nem sabe que existe Você encontra em algum site desse Então é muito interessante Você estarem Com ele Olhando de vez em quando Cada um desses sites Então os artigos aqui São separados assim Você vai descendo Navegando Entre eles E diversas opções Tá vendo? Aqui embaixo Você vê os tópicos recentes Menu E ele é bem simples Mas o foco aqui É o conteúdo Os artigos Que estão aqui em destaque Do lado aqui Temos o site Livre Navegar.com.br Temos já o menu Horizontal aqui É o modelo Parecidos Menor horizontal Temos aqui Slides Que destacando As notícias Os artigos Recentes Tá vendo? Artigos recentes Então você tem diversas opções Aqui para acessar E é bem fácil Também de navegar E você se informar Sobre Novas coisas Que estão acontecendo Aí Na Em toda a comunidade Temos aqui Do lado Sejalivre.org Também tem O menu horizontal Então tem muita Semelhança Os sites De navegação Que você Encontra sem dificuldade Os artigos em destaque Aqui embaixo Tópicos recentes Temos as categorias Aqui do lado Aqui do lado E cada uma Dessas opções Você pode acessar Interagir Entre elas Continuar lendo Também tem aqui Videoaulas Que é muito interessante Conteúdo em videoaula Que é bem difícil De fazer Trabalhoso Então dê valor Para as videoaulas Para as comunidades Que criam o conteúdo Aqui do lado Temos aí Umbunteiro.com.br Também Aqui em destaque Já aparece Opencast Já está no 37 Então como eu falei Já do podcast Aqui também tem E você pode Estar ouvindo Tanto de lá Como o daqui Isso não vai Te atrapalhar Em nada E muitas coisas Muito tempo Que a gente tem Às vezes Que a gente Poderia estar Aprendendo alguma coisa A gente Deixa de Estar fazendo isso E se isso Virar um costume Você consegue Aprender muita coisa Mesmo Estou falando uma dica Por experiência Própria Então é bom Sempre estar Ouvindo diversas Opiniões E estar aprendendo Temos aqui Os links Aqui embaixo Também tem Artigos Falando sobre Um determinado Assunto E aqui As redes sociais Temos também O menu Horizontal Com as informações Aqui do lado Temos o Ubuntu Br.org Que tem Diversos tipos De conteúdo Primeiro Aqui você Entra na parte Inicial Aqui é uma Comunidade E aqui do lado Ubuntu Br.org Quem quiser Participar Do projeto Observe que o site É o mesmo Ubuntu Br.org Aqui é só Apenas uma Abazinha Para mostrar Aqui Então essa parte Participe Ele tem A parte O menu Horizontal Também Comunidade Mundo Brasil Aqui Participe Quem quiser Participar Do projeto Ajudar De alguma Forma Você também Tem essa Opção E ele É em Português Eu estou mostrando Aqui somente Um site Em inglês E os outros Em português Aqui eu queria Uma nova Aba Porque tem Um site E ele também Tem um Fórum Ubuntu Fórum BR Então esse Fórum Também é um Fórum Com bastante Conteúdo Que você pode Interagir Ele tem Tanto o site Como o Fórum E aqui Devlinux BR. Blogspot Temos aí Outro site Parecido Com esse Aqui primeiro Que fala Sobre Conteúdo Dev Esse Dev Já vai ter Conteúdo Mais relacionado A desenvolvimento Então Os alunos Que estão Interessados A ter Notícias Relacionadas Ao Desenvolvimento Às vezes Dicas Como instalar Uma determinada Ferramenta Biblioteca Ou seja O que for Relacionado Ao Desenvolvimento Você encontra Aqui Deixei as Dicas Aí E Cada Usuário Vai Acessão A dica Que o Principal Que eu Deixo É Não deixe De conhecer Um site Por causa De preconceito Por causa Esse site É simples Esse site Conheça Projeto Veja Se você Realmente Gosta Ouça Os podcasts Que é Muito Também Trabalhoso De fazer É um Conteúdo Muito Bom Quanto Mais Podcast Tiver Falando Sobre Linux Linux Mint Ubuntu Qual For a Distribuição É muito Importante Toda Comunidade Cresce Pois Quanto Mais Conteúdo Tiver Quanto Mais Documentação Aulas Artigos Mais Vamos ver Que é Possível A gente Realizar Praticamente Qualquer Tarefa Que a gente Quiser E se ainda Não existe Algo Criado A comunidade Está aí Para criar